Olha, em um ano pré-eleitoral, um novo desenho partidário começa a se formar no Estado. Nesse cenário aí, o papel da oposição é um dos pontos a serem analisados, bem como a tradicional troca de legendas por aqueles que pretendem disputar as eleições no próximo ano. Sobre esses e outros assuntos, eu converso hoje com o deputado do Estado do Balço, César Pires. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui com o doce nesta manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia, Célia. Bom dia, Soares. Deputado, antes de tratarmos sobre esses assuntos que falamos há pouco, eu queria lhe questionar sobre o seguinte. O senhor defendeu a revacinação de profissionais da saúde que tomaram a Coronavac. É um discurso que divide opiniões aí, sobretudo pelo risco de provocar uma certa rejeição da população a esse imunizante. Eu lhe pergunto o seguinte. A secretaria já se posicionou sobre o seu depoimento na Assembleia e o senhor não acha que ele é contraria, de certa forma, o discurso dos especialistas que defendem a eficácia dos imunizantes do Brasil hoje? Eu concordo. O especialista tende a seguir essa linha de ser contra e eu não me avoraria a discutir isso com maior profundidade com alguém que vive nesse ramo. Mas eu tenho elementos suficientes que me levam a acreditar que é a necessidade. Eu perdi alguns amigos, colegas de profissão, vi outros e hospitais serem entubados com duas vacinas da Coronavac. Isso me remeteu a uma indagação. Não seria necessário outra, mas quando eu olho também uma situação europeia em que a Europa já autorizou, por exemplo, um estudo de parte de vacina que as pessoas contraíram a doença de Guillain-Barré, uma doença extremamente rara. Eu vi agora a autorização da Anvisa para estudar a terceira dose de algumas linhas de produção de vacina. Então, não vejo nenhum erro em relação a eu discutir isso porque eu tenho elementos suficientes. Agora, daí, a desacreditar que a vacinação é importante, nunca. Eu acho que a vacinação é importante, deve ser vacinado sim. Devemos ser zelosos e observantes dessa situação. Mas eu não posso deixar de destacar algo que eu vivenciei com amigos históricos meus, com colegas, extremamente corretos dentro do comportamento de vacinação e que foram a óbito. Então, de fato, a sua proposta é que haja um estudo, haja uma discussão, mas ao mesmo tempo alertando sobre a necessidade da segunda dose que as pessoas não devem deixar de fazer isso. Perfeitamente. Tem que fazer a segunda dose, sim. Mas não custava nada o governo, diante de tantos outros fatos que faz, começar a examinar o nível de imunização que essas vacinas causaram. Pegar uma amostra por amostragem, pode ser das pessoas de frente, fazer a amostragem para saber o grau de imunidade. Tive amigos meus, colegas meus também, que vacinaram umas duas doses da Coronavac, foram fazer o exame e não houve anticorpos em relação a isso. Eu não vejo nenhum tipo de crítica ou que as pessoas possam ficar apavoradas com uma situação que a gente leva isso a ser discutido, porque há necessidade de ser discutido, sim. Não podemos maquiar esse outro lado imaginando que isso pode diminuir as pessoas a irem ser vacinadas. Não, a vacinação é algo importante, relevante, necessário, mas não podemos virar as costas para situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Quero falar com o senhor sobre o cenário político. A oposição, o contraponto político, podemos dizer assim, é extremamente saudável em toda a democracia. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o presente e perspectiva de futuro da oposição aqui no Maranhão, deputado? O que seria da humanidade sem ter oposição, sem ter um contraditório? A oposição daqui, ela definiu, ela diminuiu muito. Ficamos reduzidos lá na Assembleia, e eu me permito discutir só nesse campo. Não quero entrar no campo federal, mas a gente sabe que o senador Roberto Rocha é oposição, dois situações em oposição. Sabemos que tem dois ou três deputados federais, como o Hildo, posso destacar, e o Edilásio também, contrário ao governo, que faz esse ponto de equilíbrio. Mas essa diminuição do processo de oposição se dá em função de não termos, ao longo desse tempo, um candidato já declarado do governo do Estado, como houvera em outrora, que era oposição, porque nós tínhamos já a Rosiana como candidata futura contra a Zé Reinaldo, contra a Jackson Lago, que a gente se posicionou, e contra o próprio Flávio, como aconteceu da vez passada. A ausência de um candidato declarado muito cedo dificultou que a oposição tivesse um projeto político e, consequentemente, tivesse um grau de discussão um pouco mais elevado no interior do Estado. E, às vezes, quando nós íamos trazer elementos para dentro, pessoas para dentro da nossa discussão no campo da oposição, tínhamos dificuldade, como temos ainda, de apresentar um candidato a governo que pudesse catalisar todas essas forças vivas de oposição ao governo, e que são muitas, não são poucas. Como o senhor vê a perspectiva de futuro para esse discurso antagônico? De certa forma, é extremamente saudável para a democracia. Por exemplo, eu vejo como aconteceu com o nosso grupo, o antigo grupo político nosso, lá atrás, quando o Zé Reinaldo rompeu, criou a divisão de grupo, chegou e nós chegamos. A expectativa que eu tenho também é que haverá um inconformismo, tanto do lado do Herbert como do lado do Brandão, que são declarados historicamente candidatos, e agora com a possibilidade de um novo candidato, que é o Edivaldo Júnior. Esses três candidatos já vivem, mas o outro candidato que já tem, se coloca aí também, pode ser que haja um equilíbrio forte e as oposições começam a crescer um pouco mais. Tanto dentro do governo, que a gente já nota na Assembleia a divisão de parlamentares, não eu vou com fulano, eu vou com cicrano, quanto a gente de oposição nata, que eu vou dizer para você que nós cresceríamos muito em relação a isso. Nesse cenário aí, nesse contexto de possibilidades, incertezas ainda, qual será o seu papel, deputado? O meu papel será de continuar. Olha, Cabral, a minha história é quase que muito na oposição. Eu fui oposicionista a Zé Reinaldo, a Jackson Lago e ao governador Flávio Dino. Então, para mim, ser oposição hoje não me cria nenhum tipo de constrangimento, nem dificuldade, porque eu estou acostumado a lutar nesse campo do contraditório, nesse campo da oposição. E eu serei oposição ao governo do Estado, sim, serei oposição a tudo que emanar de lá. Eu serei opositor até para poder ficar, eu diria para você assim, dentro da minha linha, dentro do meu campo de ação, que historicamente eu venho outro ano. O senhor tem uma história no PV, foi eleito pelo Partido Verde, inclusive ocupa lugar na mesa diretora da Assembleia com a cor do partido. Ontem eu conversei aqui com o presidente estadual do PSD, o deputado Adilásio Júnior, e ele citou o seu nome como um possível futuro membro do partido. Como estão os diálogos com o PSD? Quais são os seus planos para 2022 também, já pegando carona nessa pergunta? Eu vou para o PSD, vou na janela. Já a partir de março, quando a janela abrir, eu irei para o PSD. Uma decisão pessoal minha, um entendimento já com o deputado Adilásio Júnior. Estou coordenando a construção do cenário de deputados estaduais pelo PSD para 2022. E vou deixar o PV no momento da janela. Mas deixo acabar lá o PV sem uma ranhura, sem um momento de discussão com o deputado Adriano Sarney. Pelo contrário, vejo nele uma pessoa capaz, competente, que trabalha bem pelo PV. Só que a nível nacional, o PV já não apresenta um cenário novo de poder, por exemplo, lançar um candidato a governador. Porque o tempo de partido nosso, as condições financeiras de ajuda partidária são pequenas demais para que a gente possa ter um projeto mais avançado. E eu estou me incorporando dentro desse novo projeto nacional do PSD aqui no Maranhão. Uma última pergunta, rapidamente, para a gente encerrar. E é exatamente sobre essa questão de um nome para o governo. O PSD já anunciou a filiação do ex-prefeito Edvaldo Holanda Júnior, que é um aliado histórico do governador Flávio Dino. E o senhor faz oposição ao governador Flávio Dino. Como o senhor pretende conciliar essa diferença, esse contraste de opiniões, de posturas, uma vez estando no PSD? Veja, o projeto do PSD para cá, para o Maranhão, com o Edvaldo Holanda Júnior, é um projeto nacional do partido. Não é um projeto do Estado do Maranhão, mas é um projeto nacional do partido. Para isso, eu fui convidado pelo deputado Adilásio, presidente da sigla aqui no Maranhão, a conversar com o Kassab, que textualmente disse para nós, para mim, o deputado Adilásio, que ele liderasse, que o deputado Adilásio liderasse o processo da construção da candidatura do Edvaldo Júnior aqui, mas que o Edvaldo Júnior era um projeto do PSD nacional e que o Kassab apostará muito forte nele. Portanto, ele não é um projeto nosso aqui do PSD, do Estado do Maranhão. Ele é liderado pelo PSD do Estado do Maranhão, mas é uma determinação, eu diria assim, do Kassab, do projeto nacional do PSD, como vai ter em outros estados. A proposta do PSD, se já é um dos quatro maiores partidos do Brasil, é ter, no futuro próximo, ano que vem, em torno de 50 deputados federais, inclusive aumentar a quantidade de deputados federais no Maranhão, lançar candidatos à presidente da República e lançar o Edvaldo Holanda Júnior, que já aceitou essa ideia, que já incorporou esse sentimento do PSD nacional e será o nosso candidato para governo do Estado do Maranhão. Um candidato que eu digo, que sai daquela dicotomização Lula-Bolsonaro e entra dentro de um projeto novo, com ideias novas, evidentemente, que catalisando essas forças úteis do aliado de Lula, do aliado de Bolsonaro e aqueles que não concordam com um nem com o outro. Nós não temos atrelamento com o governo do Estado em nenhum momento, não vamos fazer divergências de brigas, de picuinhas, mas vamos dizer que nós temos lado, temos nossas convicções e que vamos fazer do Edvaldo Holanda Júnior o futuro governador do Estado do Maranhão. Deputado estadual César Pires, obrigado pela nossa conversa, um ótimo dia para o senhor. Bom dia. Eu digo para você que o deputado Edilásio Júnior vai coordenar isso, muito bem coordenado aqui no Maranhão. Obrigado, deputado. Bom dia a todos.